Boa noite galera, direto aqui do CDL Começando os preparativos finais aqui para o aniversário da Beatriz Pista Diamante Premium montada 6 TVs, lustre de globo, pista de LED Trabalho completo aí para a sua festa Venha fazer seu 15 anos conosco Guto Silva e Ventes e equipe Night Mix Levando a emoção através do som Vou lá no Municipal agora mostrar como que está a festa de lá Valeu! You're gonna feel it 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 É isso aí galera, vim direto aqui agora do municipal, direto do clube municipal Apresentando pra vocês a pista Titânio Hoje tem um trio de rock'n'roll pro casamento da Vivi com o Diogo Uma pista bem bacana, a gente aproveitou o próprio luxo do clube Pra dar o destaque no meio da pista e tá bem legal A festa tá linda, são duas festas hoje de extrema qualidade Mesa do bolo debaixo do luxo tradicional E o trabalho tá bem bacana Acompanha aí o sucesso das duas festas O vídeo vai ser bem bacana Boots e Eventos, equipe Night Mix, levando emoção através do sol É muito especial poder compartilhar esse momento com cada um de vocês E é isso, vamos curtir a noite que a festa é nossa E aí E aí Boots e Eventos, equipe Night Mix, levando emoção com cada um de vocês Eu tô aqui no final da festa, mais uma vez com esses caras E aí Dessa maneira Eu queria ter que chorar dessa barra de hoje Parabéns pra vocês E aí 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 E aí